Enquanto todos fogem da tua guerra Pra falar seu nome em toda a terra Eu estou Bom dia a todos Estou ligando o slide Nós hoje vamos falar sobre a história de Davi Golias Acho que todo mundo já ouviu essa história Alguma vez Parece que é uma história que cresce com a gente Se alguém perguntar pra você Qual foi a primeira vez que você ouviu essa história De Davi Golias Fica difícil Da gente discernir É uma história de guerra Uma das histórias mais conhecidas De grandes exércitos Do grande exército de Deus Do grande exército dos filisteus Mas que foi definido num duelo E esse duelo era o duelo de Davi e de Golias Ali no vale de Elá E essa história é uma história que faz parte da gente Faz parte de alguma coisa que a gente já sabe A gente já conhece a história dele Atirando a pedra na cabeça do Golias E o grande O menino pequenininho Consegue derrubar um gigante Na força do Senhor Faz parte do nosso inconsciente Faz parte do inconsciente coletivo Assim como a gente Parece que sempre soube que dois e dois são quatro A gente sempre soube que Davi matou Golias A diferença é que nessas narrativas bíblicas Essas narrativas que nós temos visto A narrativa ela cresce E ela amadurece junto com a gente Toda vez que a gente Colocar os nossos olhos em histórias Como a do samaritano contada por Jesus A gente vai ser impactado sobre o amor A gente vai pensar quem é meu próximo Que tipo de gente que eu sou Toda vez que a gente cruzar os nossos olhos na história Retratada nos evangelhos de Jesus O rei dos reis Senhor dos senhores Ajoelhado No pé Daquele monte de cabra macho Medrosos Lavando o pé com uma toalha nos ombros A gente vai questionar Que tipo de humildade que a gente tem Que tipo de serviço que a gente presta Que tipo de amor que a gente sente E toda vez que a gente se depara também Com essa história A história de Davi A gente questiona a nossa fé A gente questiona a nossa coragem A gente questiona as nossas prioridades A nossa motivação O que nós entendemos sobre a glória de Deus O quanto nós temos os sentidos Intimidados e amedrontados E ameaçados por tantos gigantes que nos cercam E o quanto a obra de Deus E o reino de Deus Não progride nas nossas vidas Por causa dessa Intimidação que nós sofremos Por conta desses gigantes E eu tenho que confessar Que a minha vida foi abençoada E mais uma vez Essa história foi Encontrou vários lugares De edificação na minha alma Mas a história se passa ali Entre o povo de Israel E os filisteus O campo de batalha E o desafio para a guerra Você encontra nos primeiros versículos Do capítulo 17 De Samuel Que dizem o seguinte Os filisteus Que eram os inimigos do povo de Deus Eram o povo inimigo do povo de Deus Juntaram suas forças para a guerra E reuniram-se em Socorro de Judá E acamparam-se em Efés da Min Entre Socorro e Azeca Saúl e os israelitas Reuniram-se e acamparam No vale de Elá Posicionando-se em linha de batalha Para enfrentar os judeus Os filisteus ocuparam uma polina Os israelitas outras Estando o vale entre eles Um guerreiro chamado Bonias Que era de Gat Veio do acampamento filisteu Tinha 2 metros e 90 centímetros de altura Usava um capacete de bronze Vestia uma coraça de escamas de bronze Que pesava 60 quilos Nas pernas usava cadeleiras de bronze Tinha dago de bronze Perturada nas costas E esse E o texto continua dizendo Que a haste da sua lança Era parecida com uma lançadeira de tecelão E a sua ponta de ferro Pesava 7 quilos e 200 gramas Se eles puderam ir à frente dele E Golias parou e gritou Às tropas de Israel Por que vocês estão posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu E vocês os servos de Saúl Escolham um homem para lutar comigo Se ele puder lutar e matar-me Nós seremos seus escravos Todavia se eu vencer e o matar Vocês serão nossos escravos E nos servirão E acrescentou Eu desafio hoje As tropas de Israel Mandem nenhum homem Para lutar sozinho comigo Ao ouvirem as palavras do Filisteu Saúl e todos os israelitas Ficaram atômitos e apavorados Eles estão em um campo de batalha Que os historiadores Dizem que tem aproximadamente Um quilômetro e meio Atrás tem o ribeiro Da onde Davi pega as suas pedrinhas E eles tem duas encostas De aproximadamente 800 metros Cada uma Uma delas é uma rampa Eles estão numa caixa Dois exércitos Irados Inimigos Um olhando com ódio Para o outro Para o outro Não sei se você já viu Víkings Ben-Hur O que é que a sua imaginação Pode trazer para a sua memória Para que você possa Tentar Retratar na sua mente Esse cenário Esses caras estão armados Até os dentes Eles tem couraças Eles tem botas Eles tem capacetes Eles tem lanças Eles tem flechas Eles tem espadas Eles tem tentas Eles tem cavalos É um lugar de guerra ali E surge esse sujeito Esse Golias Que tinha quase 3 metros de altura E ele era imenso Você imagina ele com os braços levantados Que tamanho que ele ficava E ele era muito forte Uma parte da armadura dele Pesava 60 quilos A ponta da lança dele Que pesava 600 ciclos É traduzido por 7 7 quilos e 200 Mas outras traduções Dizem que podia chegar De 9 a 11 quilos Você já pegou uma anilha de 10 quilos? Pois é Era a ponta da lança Do sujeito Imagina ele atirando aquilo A força que esse cara não tinha E o que acontece nesse texto É que esse Golias Vinha com afrontas E humilhações Todos os dias Para o povo de Israel Todos os dias Na verdade Golias para e grita Às tropas de Israel Por que vocês estão Se posicionando para a batalha? E eles Os israelitas No final do texto Fala que eles ficam Atômitos e apavorados Porque juntos Eles até tinham coragem De enfrentar Mas no momento Que esse Golias Falou que era um só Vai ser na base do duelo Vocês mandam um de vocês Que vai lutar comigo Eles ficam com muito medo E o texto diz No versículo 16 Que durante 40 dias Ele vinha De dia De manhã E de tarde Tomava posição E desafiava aquele povo Durante 40 dias O povo de Israel Sofreu chacotas Humilhações E afrontas Porque ninguém Tinha coragem De enfrentar O grande Golias Era um exército O grande Saul O fortão O escolhido O rei Também estava lá Os irmãos De Davi Grandes fortões Estavam todos lá Mas ninguém tinha coragem De desafiar De aceitar o desafio E nesse momento De amedrontamento Nesse momento De humilhação Talvez a melhor palavra Para Disser-lhe O que eles estavam passando Seria a intimidação Eles estavam travados Congelados Eles estavam Indefesos Eles estavam Sem sono Sem paz Angustiados Se sentindo frágeis Naquele momento Eles já estavam Se sentindo Vencidos Impedidos De lutar E é isso Que um gigante Faz com a gente Ele nos intimida É isso Que uma situação Faz com a gente É isso Que um diagnóstico Faz com a gente É isso Que uma perda Faz com a gente É isso Que a rejeição Faz com a gente É isso Que a culpa Faz com a gente É isso Que a baixa estima Faz com a gente É isso Que a incredulidade Faz com a gente Gera uma intimidação Faz com que a gente Viva amedrontado Faz com que a gente Se sinta vencida Faz com que a gente Não tenha força E nem coragem Para avançar É um gigante É algo que toma Conta de nós Que tira o nosso sono Que gera ansiedade A gente não sabe Como que vai ser O nosso amanhã E todos nós Temos gigantes Nas nossas vidas Todos nós Temos situações Que nos amedrontam Todos nós Temos histórias Do nosso passado Que refletem E elas Influenciam No nosso presente Alguns de nós Passam por situações Extremamente avassaladoras Nesse momento Que esse momento É o momento É o momento Que nós entendemos Que o gigante É qualquer coisa Que se interpõe Entre nós E o plano de Deus Na nossa vida Que nos amedronta Que nos fragiliza Que faz com que a gente Queira sair correndo E se esconda No primeiro buraco Que aparecer Esse gigante Faz com que a gente Se sinta fraco Sozinho Até que com Todo mundo junto Eu conseguia Guerrear Mas sozinho Eu não consigo Sou eu O gigante E esses gigantes Irmãos Nós precisamos entender Que são Vindos do exército Inimigo São situações Malignas Que vem para nos destruir Situações enviadas Do maligno Para nos detonar Peredidas por Deus Porque Deus Tem vitória Para nós Mas são enviadas Do maligno Que roubam A nossa paz E nos desafiam E essa é a história Daquele povo Essa é a história Daqueles guerreiros Essa é a história Daquele pessoal No campo de batalha Lá em Belém Estava Jessé Pai de Davi Preocupado com seus filhos Que estavam no campo de batalha E aí ele chama Davi E pede que Davi Vá até lá Até a linha de batalha Para trazer notícias Dos seus irmãos Isso é que os próximos Versículos retratam Nessa ocasião Jessé disse ao seu filho Davi Pegue uma rouba De grãos tostados E dez pães E leve-os rapidamente Para os seus irmãos No acampamento E leve também Dez queijos Ao comandante Da unidade deles Veja como estão Seus irmãos E traga-me Alguma garantia De que eles estão bem Eles estão com Saul E com todos os homens De Israel No vale de Elá Lutando contra os filhos de Deus Levantando-se de madrugada Davi deixou o rebanho Com o outro pastor Pegou a carne E partiu Conforme Jessé Ele havia ordenado Chegou ao acampamento Na hora em que Um grito de batalha O exército Estava saindo Para suas posições De combate Israel e os filisteus Estavam se posicionando Na linha de batalha Frente a frente Davi Deixou o que havia Trazido com o responsável Pelos suprimentos Correu para a linha de batalha Para saber Como estavam Seus irmãos Enquanto conversava Com eles Golias O guerreiro filisteu De Gat Avançou E lançou Seu desafio habitual E Davi O ouviu Quando os israelitas Viram o homem Todos fugiram Com muito medo Nesse momento A história Que Davi Entra no campo De batalha Pela primeira vez Depois Na continuidade Do estudo Da vida de Davi A gente vai descobrir Que ele nasceu Para aquilo Mas até então Ele não sabia Você imagina Um jovenzinho Adolescente Entrando no ambiente Daquele Ele nasceu Para aquilo Vendo toda aquela Situação armada Aquele pessoal Todo preparado Para a guerra Aquelas telhas Aqueles cavalos Aquelas roupas Aquelas lanças Ele estava lá No campo Com as suas ovelhas E de repente Ele chega Num ambiente De hostilidade De guerra Cheio de adrenalina De hormônio masculino Todo mundo agitado E ele vê Pela primeira vez Um grito de guerra E ele sai correndo Porque ele tinha Uma missão Que era saber Dos seus irmãos O texto fala Que ele vai até lá Para saber Dos seus irmãos E nesse momento Pela primeira vez Davi ouve O que aqueles sujeitos Estavam ouvindo Há 40 dias Pela primeira vez Davi ouve O desafio de Golias E qual foi A reação De Davi E quando Todos fugiram Com medo Nós lemos Que no outro Versículo Que estavam Aterrorizados E amedrontados A palavra de Deus Para que os Israelitas Diziam entre si Vocês viram Aquele homem Ele veio desafiar Israel O rei dará Grandes riquezas A quem o matar Também lhe dará Sua filha Em casamentos E dará De impostos Israel A família De seu pai Davi perguntou A os santos Que estavam ali Ao seu lado O que receberá O homem Que matar Esse filisteu E salvar A honra De Israel Quem é Esse filisteu Incincunciso Para desafiar Os exércitos Do Deus vivo Repetindo a Davi O que havia comentado E disseram Isto é o que receberá O homem Que matá-lo Quando ele é Eliado O irmão mais velho Ouviu Davi Falando com os soldados Ficou muito irritado Com ele E perguntou O que você viu Até aqui O que deixou Aquelas putas ovelhas Do deserto Sei que você é presunçoso E como seu coração É mau Você só veio Para ver a batalha E disse Davi O que fiz agora Será que eu não posso Bem mesmo conversar Então se virou Para o outro E perguntou A mesma coisa E os homens Responderam-lhe Como antes As palavras de Davi Chegaram aos ouvidos De Saúl Que o mandou chamar Davi disse a Saúl Ninguém deve ficar Com o coração abatido Por causa desse filisteu Teu servo irá E lutará com ele Respondeu Saúl Você não tem condições De lutar contra esse filisteu Você é apenas um rapaz Ele é um guerreiro Dente a mocidade Davi entretanto Disse a Saúl O teu servo Toma conta das ovelhas De seu pai Quando aparece um leão Ou um urso E leva uma ovelha Do rebanho Eu vou atrás dele Atinjo-o com golpes E livro a ovelha De sua boca Quando se vira contra mim Eu pego pela ajuda Atinjo-o com golpes Até matá-lo Teu servo é capaz De matar tanto um leão Quanto um urso Esse filisteu Circunciso Será como um deles Pois desafiou Os exércitos Do Deus vivo O Senhor Que me livrou Das garras do leão E das garras do urso Me livrará Das mãos Desse filisteu Diante disso Saúl disse a Davi Vá E que o Senhor Esteja com você Então Davi Ouve Que tem um prêmio Que há uma promessa Para alguém Que for desafiar Esse golinho É claro Que depois da história A gente vai chegar lá Você vai ver Que a mão Da filha de sal Não era lá Grande coisa Talvez os impostos Se fossem no dia de hoje Seriam um bom negócio Para você arriscar Só a cabeça Já pensou Se ficar livre Do imposto de renda O resto da vida É uma boa Mas nesse caso Nós vemos Que havia Em Davi Uma justa Uma santa Indignação Ele fala Quem é esse Filisteu Para desafiar O exército De Deus vivo Quem que esse sujeito Pensa que é E nesse momento De indignação De Saúl Quando os sujeitos Ouvem pela Quadragésima Primeira vez Ele ouve Pela primeira vez Acontecem Algumas situações Que podem também Nos ensinar A primeira coisa Que eu aprendo Com Davi Aqui Nesse momento É sobre o foco Quando Davi Se apresenta E ele quer saber O que ele pode fazer Como ele pode lutar Que desafio é esse Ele tinha acabado De chegar Se levantam As críticas É sempre assim Né Onde se levanta Alguém querendo fazer Tem sempre Alguém querendo criticar E se levantam As críticas Contra Davi Ele estava Impressionado Com a afronta Que Deus Israel Estava sofrendo E eu penso Irmãos Que as críticas São sempre Distrações Porque a gente Tem no chip Uma necessidade Tão grande Da aprovação Humana Se você se lembrar Foi o erro De Saul Que aquela necessidade De ele provar E se justificar Para o irmão Poderia ser o suficiente Para que ele não estivesse No campo de batalha Mais tarde Charles Swindle Fala Que aqui É mais uma Daquelas síndromes Do irmão mais velho Quando vem um golpe Quando se recebe Uma rajada Do onde você Menos imagina Ele recebe Afronta Ele recebe A acusação Do próprio irmão Ele há E ele quando está Questionando Está interessado Começa a querer saber O irmão começa A ridicularizá-lo A expô-lo A tentar Diminuí-lo E reduzi-lo Fala O que é que você Viu chegar aqui? O que é mesmo Que você vai fazer aqui? Cadê aquela Meada de gato pingado Lá Que tu cuida lá? Porque tu não vai lá Com as tuas poucas ovelhas Conhece o seu coração Você é mal Você é presunçoso E tem sempre alguém Para dizer Sobre o coração Sobre caráter Sobre a alma Sobre os pensamentos De outro alguém Tem sempre alguém Pronto para criticar a gente Tem sempre alguém pronto Para apontar o dedo Para a gente Mas Davi Já tinha aprendido Que Deus não vê Como um homem vê E apesar De todas as palavras Humanas Naquele momento Ele não se deixa abater Ele não se deixa abalar Eu acho que qualquer um de nós Ia ter pego toda aquela energia E socado a cara do irmão Mas não Davi Porque ele é um homem Segundo o coração de Deus Ele ignora o seu irmão Eu não posso nem conversar E vira para o lado E continua a sua busca Na resolução do problema A primeira coisa Que a gente aprende Com ele É que os nossos irmãos Não são os nossos inimigos Por mais que eles nos julguem E sejam uma tela Nosso sapato Por mais que eles nos critiquem E achem Que entendem alguma coisa Sobre o que se passa Na nossa mente No nosso coração As críticas São sempre distrações E nós precisamos Nos apegar Naquilo que Deus Diz sobre nós E não naquilo Que os homens Diz sobre nós Dizem sobre nós Mas a segunda coisa Que nós aprendemos E a gente pode também Aprender com Eliab E não só com Davi É não julgar Porque você imagina A vergonha Que ele passou depois Coisa feia A não julgar A tentar olhar o irmão Debaixo da ótica de Deus Afinal de contas A gente não consegue Ver o que Deus vê A gente precisa Dobrar a língua Muitas vezes Antes de tecer Algum adjetivo Acerca do nosso irmão Porque nós não vemos O que Deus vê Mas a segunda coisa Que nós aprendemos É que nós precisamos Nos lembrar Das vitórias do passado Irmãos Porque quando Davi Consegue então Chegar diante de Saúl Saúl faz Traz esse menino aqui A gente já sabe Que Saúl gostava de Davi Davi gostava de Saúl E Davi Então Davi fala Eu quero ir Eu vou Você não precisa ficar batido Você não precisa ficar preocupado Eu vou E Saúl fala Mas você é um rapaz Você não está instruído Você não sabe lutar O Gorias faz isso Fez a sua mocidade Você cuida de ovelha O que você quer fazer Lutando contra o Gorias Não Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro Eu cuido da ovelha Mas quando o leão vem Eu pego ele pela juba Quando o urso vem Vocês não estão entendendo Você não está entendendo Saúl Eu sou pastor de ovelha Mas eu sou guerreiro E ele fala o seguinte O Senhor Que me livrou Das garras do leão Das garras do urso Me livrará Das mãos espirituales O Senhor me levava O Senhor está comigo Irmãos Uma coisa que Nós conversávamos Na semana passada Quando a gente estava Voltando para casa O Paulo estava falando Davi Ele sempre creu Na unção que ele recebeu E ele sabia Que ele seria Rei de Israel Ele podia lutar Com o leão Podia lutar com o urso Podia lutar com o bolias Podia lutar com o exército inteiro Se Deus falou Que ele seria Rei de Israel Ele seria Rei de Israel Ele não ia morrer na besta Era com base na fé E nas promessas de Deus Que ele podia lutar Contra o Bolias Ele tinha essa convenção Ele era cheio Do Espírito Santo Nada podia arrancar Do coração de Davi Essa fé inabalável Por isso que ele falou Deus vai me livrar Ele não precisou Falar para Saul Em nenhum momento Que ele era ungido E que Deus tinha Todo um propósito Para cumprir na vida dele Mas ele sabia E era isso Que o motivava E ele lembrou De todos os livramentos De todos os momentos Em que Deus esteve com ele E as vezes Frente a um embate A uma situação Difícil da vida Irmãos Nós temos o terrível Hábito De nos lembrar Daquilo que a gente Precisa esquecer E esquecer Daquilo que a gente Precisa lembrar Vem alguém e fala Mas você não se lembra Que Deus fez isso Isso e isso Alguém de Deus Você fala verdade Deus é fiel Eu tenho que descansar O que é de Deus Não Davi Davi foi aquele Que escreveu Para a gente Não se esquecer De nenhum Dos seus benefícios Ele era um sujeito Que era um adorador Ele é alguém Que louvava o Senhor Ele não se esquecia De nenhum Dos seus benefícios Então Saúl fala Vai Mas eu vou te dar Um presente E Saúl Vestiu a Davi Com a sua própria Túnica Colocou-lhe uma armadura Um capacete de bronze Na cabeça Davi prendeu-se Espada sobre a túnel E tentou andar Porque não estava Acostumado àquilo E disse a Saúl Não consigo andar com isso Pois não estou acostumado Assim tirou tudo aquilo E seguida Pegou o seu cajado Escolheu no riacho Cinco pedras lisas Colocou-as na bolsa Que era o seu alfoge De pastor E com a sua tiradeira Na mão Aproximou-se Do filisteu Eu não sei se você consegue Imaginar essa cena É como se o Gabriel Prestasse a armadura A dele para o Pedrinho E você imagina Então Davi perdido Naquela armadura Com uma espada Que ele sequer Conseguia empunhar Tentando lutar A armadura Era uma armadura boa A armadura Era a roupa Adequada A armadura Era uma armadura Real Era a armadura Do rei Que homem Poderia vestir A armadura Do rei Era algo Honroso Era um presente Honroso Que Davi Estava recebendo Só que não era Do número dele Não era para ele E às vezes Isso acontece Na vida da gente Às vezes Nós estamos No campo de batalha E as pessoas Têm grandes expectativas Sobre nós Pesadas expectativas Sobre nós A gente até se sente Honrado Com tudo aquilo Mas nós não somos Aquilo que as pessoas Gostariam Que nós possamos Nós nunca seremos Não é do nosso mundo E quantas vezes Nós nos sentimos Impedidos De prosseguir Impedidos De lutar Porque estamos Tentando Satisfazer As expectativas Das outras pessoas Quantas vezes Pessoas que nos amam Pessoas que gostariam Que nós vivenciássemos Experiências Para as quais Nós estamos preparados Que esperam de nós Atitudes que nós Não teríamos E a mesma coragem Que Davi precisou Para colocar aquela armadura Ele precisou Para tirá-la E pessoalmente Irmãos Particularmente Eu tenho que Dizer para você Que muitas vezes Nós conversamos Sobre isso Eu e o Leandro Nós sentimos O peso Dessa armadura Que as pessoas Querem colocar Sobre nós A grande armadura De alguém Muito maior Do que nós Mas que não é Do nosso mundo Nós não somos Talhados Nós não somos Fortes o suficiente Para empunhar Essas espadas E nós então Precisamos de coragem Para assumir A nossa humildade A nossa simplicidade E ajoelhar Lá no ribeiro E escolher Cinco pedras Porque é o que nós somos E nós precisamos Entender Que a habilidade Que nós temos Por mais simples Que seja Pode ser Um grande trunfo Nas mãos de Deus Apesar de a gente Não ter força Para sustentar A espada A gente tem A habilidade Uma funda E Deus pode usar Isso para a glória Dele O que nós somos Pode ser útil Para as mãos De Deus Desde que disponível Nas mãos de Deus Você não precisa ser Aquilo que você Gostaria de ser E muito menos Aquilo que as pessoas Gostariam que você fosse Mas o que você é Que seja Para a glória De Deus Que seja Para exaltar O nome do Senhor Que seja Para manifestar O reino de Deus Onde quer que você esteja E agora Esse menino Esse jovem Está ajoelhado Um exército Babando de um lado O outro Exército do outro Grande golias Três metros de altura Quatro e meio Com o braço levantado E ele está lá Ajoelhado No meio do ribeiro E se põe em cinco pernas Guarda Na sua bolsinha E como ele veio Vestido de pastorzinho É que ele vai Para essa luta Ele vai Para essa guerra E qual então É a reação De golias O versículo Diz que Enquanto isso O filisteu Estava com o escudeiro A sua frente E ele vinha Se aproximando De Davi Quem é esse escudeiro? Davi Golias Você reclama Do seu trabalho Se está ruim Para você Imagina Para o escudeiro De golias O sujeito Vinha na frente E aí Ele vem Olha para Davi Com desprezo Viu Que era só Um rapaz Isso é moleque Vocês estão De brincadeira Comigo Ruivo De boa aparência Fez pouco Caso dele Se fosse hoje Tirava uma Cerfa Com Davi E disse a Davi Por acaso Sou um cão Para que você venha Contra mim Com pedaços de pau E o filisteu Amaldiçoou Davi Invocando Seus deuses E disse Vem aqui E darei sua carne Às aves do céu E aos animais do campo E Davi disse Ao filisteu Você vem contra mim Com espada Com lança E com dado Mas eu vou Contra você Em nome do Senhor Dos exércitos O Deus Dos exércitos De Israel A quem você Desafiou Hoje mesmo O Senhor O entregará Nas minhas mãos E eu o matarei E cortarei A sua cabeça Hoje mesmo Darei os cadáveres Do exército Filisteu Às aves do céu E aos animais Selvagens E toda a terra Saberá Que há Deus Em Israel Todos os que estão Aqui saberão Que não é por espada Ou por lança Que o Senhor Concede vitória Pois a batalha É do Senhor E ele entregará Todos vocês Em nossas mãos Quando o filisteu Começou a vir Na direção de Davi Esse correu De pressa Na direção Da linha de batalha Para enfrentá-lo A reação de Golias Foi novamente A mesma música De intimidação A mesma história De que ele Era pequenininho Que ele ia comer A carne dele E tudo mais Mas Davi tinha uma consciência Ele não estava ainda Em nome dele Ele estava guerreando Em nome dele E o nome do Senhor Dos exércitos Era muito maior Do que o nome De Golias E a força Do Senhor Dos exércitos Era muito maior Do que a força De Golias E Deus não vê o homem Como o homem é Então Davi passou A ver Golias Como Deus via Golias E nós Podemos Confrontar Essa atitude De Davi Um versículo Que eu gosto muito Que está em Romanos 11 36 Que devia ser O nosso lema O lema Da nossa vida Que fala Pois dele Por ele E para ele São todas as coisas A ele Seja a glória Para sempre a mim Davi tinha Essa concepção Ele vivia De todos os recursos Que vinham de Deus Ele agia Em todo momento Em nome de Deus Por Deus E toda a glória Era sempre Devolvida para Deus E nós vemos isso Nos versículos Quando ele fala Que a glória É dele É dele Quando ele fala A batalha É do Senhor E ele Entregará Todos vocês Em nossas mãos É por ele Quando ele fala Mas eu vou contra você Em nome do Senhor Dos exércitos O Deus Dos exércitos De Israel A quem você desafiou Todos que estão aqui Saberão Que não é por espada Ou por lança Que o Senhor Concede vitória Pois a batalha É do Senhor E ele entregará Todos vocês Em nossas mãos E era para ele Porque ele fala Hoje mesmo O Senhor Entregará Nas minhas mãos E eu o matarei E cortarei a sua cabeça Hoje mesmo Tarei os cadáveres Dos exércitos Filisteus Às aves dos céus E aos animais selvagens E toda a terra Saberá que há Deus Em Israel Toda a terra Não ia saber Que o grande Davi Era vitorioso Eles iam saber Que há Deus Em Israel Toda a movimentação Todo o foco Toda a motivação De Davi Sempre foi A glória de Deus E nós precisamos Olhar a nossa vida Nesse sentido Quando que a culpa Tem impedido Que a glória de Deus Seja revelada Na minha vida Quando que o pecado Tem impedido Que eu viva Por meio dele E para ele Quando que as pedras Que o luto Tem impedido Que eu receba Dele todos os recursos Para desfrutar Da alegria plena Nós precisamos Aprender a viver Dele Por ele E para ele E esse era O grande segredo Davi Ele era Alguém Que tinha Essa força Vinda do Senhor E depois Ele pegava Toda a glória Todo aquele momento De majestade Tudo aquilo Que qualquer um De nós Humano Ia guardar Um pouco Para si E ele devolvia Para o Senhor Dos exércitos E o grão Final Diz o seguinte Que retirando Uma pedra De seu afojo Ele arremessou Com a tiradeira Com a famosa Funda E atingiu O filisteu Na testa De tal modo Que ela ficou Encravada E ele caiu Com o rosto No chão Assim Davi Venceu o filisteu Com uma tiradeira Uma pedra Sem espada Na mão Ele derrubou O filisteu E o matou Davi correu E se pôs De pé Sobre ele E desembarando A espada Do filisteu Acabou de matá-lo Cortando-lhe a cabeça Com ela Quando os filisteus Viram Que seu guerreiro Estava morto Recuaram E fugiram Então Os homens De Israel E de Judá Deram um grito De guerra E perseguiram Os filisteus Até a entrada De Gat E até as portas De Ecron Cadáveres De filisteus Ficaram espalhados Ao longo da estrada De Saraín Até Gat Checou Quando os israelitas Voltaram da perseguição Os filisteus Levaram tudo O que havia No atrapamento deles Davi pegou A cabeça do filisteu Levou-a para Jerusalém E guardou as armas Do filisteu Em sua própria terra Com uma pedra Ele derrubou O gigante Com a própria espada Do gigante Ele cortou A cabeça do filisteu E o exército Que lhe foi Invadiu E arrasou Com todo aquele exército Dos filisteus O texto termina Dizendo Que Davi Guardou Os pertences Às armas Do filisteu Talvez ele tivesse A cabeça do urso Talvez ele tivesse A cabeça do leão Indente do leão As armas Do filisteu Mas eu tenho certeza Que tudo isso Que ele tinha É para não se esquecer De nenhum dos benefícios Ele venceu Ele venceu E nós irmãos Temos também Uma vitória Garantida Pela palavra de Deus E a vitória Que vence o mundo É a nossa vida Nós precisamos ter Na nossa mente As convicções Das promessas De Deus Para as nossas vidas Da qualidade De vida Que Deus tem Para nós E seus filhos E quão distante Nós temos Da vida abundante Que Deus tem Para nós Da vida de paz Da vida de alegria Da vida de bondade Da vida de benediridade Da vida de amor Da vida de domínio próprio E mansidão Essa é a vida Que Deus tem Para nós E seus filhos E nós passamos Tanto tempo Ameidrota Nós temos Tido Tanto angústia Tanta ansiedade Tantas pessoas Deprimidas Por tantos problemas Tantos irmãos Guerreando entre si Perdendo foco Tantos outros Se esquecendo Dos benefícios Do Senhor Quando nós temos Através da força Do Espírito Santo Que habita em nós A mesma força Que motivava A Davi A capacidade De vencermos Os nossos Dignos Mas é necessário Que age em nós Em primeiro lugar A mesma santa Indignação Que houve em Davi De nós não aceitarmos Vivemos uma vida Carnal Não aceitarmos Não aceitarmos Vivemos uma vida No pecado Que nos domina Não aceitarmos Vivemos uma vida Na depressão E na ansiedade Não aceitarmos A baixa estima Não aceitarmos As mentiras De satanás Não aceitarmos Temos a nossa vida Conduzida por rejeição Nós aceitarmos As verdades De Deus Sobre as nossas vidas Dizer que Na nossa vida Na nossa casa No nosso arraial Quem vence Quem dá as cartas É o Senhor Deus Todo poderoso Senhor dos exércitos Nós precisamos Entender Que nós precisamos Romper com o temor Que a glória de Deus Tem que ser A nossa motivação Enquanto nós Estivemos buscando A glória Para nós Enquanto nós Estivemos preocupados Em reduzir Os nossos irmãos Para que algum pouco De glória Seja dada Para nós Nós não precisamos A gente Como ele abre Nós precisamos Aprender a dar Toda a glória Ao Senhor Toda a motivação Das nossas vidas Tem que ser o Senhor A nos lembrar De todos os benefícios A rejeitar As críticas A parar De atender As expectativas Das pessoas Sobre nós E aprendermos A usar As nossas Simples habilidades Para a glória De Deus E com coragem Com coragem Nos armarmos Das pedras Necessárias Para vencermos Esses gigantes Que nos amedronta As vezes Nós sofremos Por problemas Nossos As vezes Nós sofremos Por problemas De pessoas Que nós amamos Mas a verdade É que nós Temos Um grito De vitória Entalado Entalado Para que tenhamos Em nome Porque o mesmo Deus de amor De Deus Em nome De Jesus Vamos orar Senhor Nós queremos Colocar as nossas Vidas diante De Ti Por gente Por gente Que eu nem conheci O cálice Da Tua Salvação Tenho que servir Ao meu redor Até o dia Que eu parti Tchau 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 Tchau